E aí galera, começando agora mais um gameplay, jogando o jogo FIFA 2022, modo temporadas, estou na divisão 1 e falta um jogo restante para acabar a temporada. Se eu ganhar, eu serei campeão, como vocês podem ver aí, estou com 20 pontos, preciso de 23 para ser campeão. Bora lá, estou jogando com o Liverpool e é nóis, ganhei agora a partida que precisava contra o Real Madrid. Falta uma partida, se eu ganhar ela, serei campeão da divisão 1 do modo temporadas FIFA 2022. Já deixa aquele like, comenta e compartilha e é nóis. Vamos nessa ao vivo do lendário Enfio. Tempo bom aqui em Liverpool, logo mais bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado um ex-atleta, craque hoje da opinião, Caio Ribeiro, nosso amigo. Nossa missão aqui é garantir a... é agora Salah! Lindo o pote, no último instante para afastar o perigo. Lembrando que eu sou o Liverpool de vermelho, primeira vez que eu vejo o Liverpool contra o Liverpool. Escanteio, bola para a área do Robertson. Caramba, golaço. Estou perdendo um a zero. No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Eu confirmo, o placar um a zero. Mané. Bola teve enviada. Gol! Meu Deus. O goleiro se mata, velho. Matou o goleirão. Para recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Roberto Firmino. Fabinho perdeu a posse da bola. Se manda com a bola, Mané. Para fora. Tentou bater colocado. Mandou por cima, Caio. E essa bola passou muito perto. Faltou muito pouco. Mohamed Salah. Posse de bola retomada. Muda a posse de bola. Toca, toca bem. Para um gol, bateu. Gol! Caramba. Caramba. Aí é fome. Caramba, aí é fome. Placar cada vez mais elástico. O time está voando. Tem disputa. O combate está aberto. Mohamed Salah. Passe errado. A defesa agradece. Bom, bom. Passe pelo alto. Chegou. Que bolão. Bora buscar esse game. Que começa lá atrás. Caiu numa bola arrepiada. Recebeu bem aqui na frente. Meteu no fundo do gol. Apareceu a oportunidade. Eles não perdoaram. Bilani, arriscaram o lançamento. Deu muito certo. O placar mostra. 3 a 1. O Liverpool desce para o ataque. Interceptado. Aparece a defesa por ali. Firmeiro. Tem espaço. Dá para partir. GOOOOOOOL. 4 a 1. Dupla cara. Bola volta. Bola. Van Dijk se antecipa. Corta o passe. Firmino com a bola. Corta o passe em profundidade. Ia levar o perigo. Roberto Firmino. Mané recebe. Firmino. Ah, ele só bola tranquila para ele. O Liverpool está jogando com a posse de bola. Está controlando o jogo. E tem conseguido transformar. Zalá é só fazer. Consegue desarmar. Salvo perigo. Firmino com a bola. Perdeu. Matou o ataque. Firmino. Pou a bola. Para fora do gol. Mano a mano. Era com jeito. E não para encher o pé. Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força. É jeito. Boa enfiada de bola. Toca a bola de volta. Thiago Alcântara. Passe alto. É para o Mané. Corta o passe dentro da área. Firmino. Gol. E é gol. É bem verdade que apenas para diminuir o desastre. 4 a 2 no placar. Não está faltando gol hoje. Alcântara. Linda. Enfiada de bola. Olha a cavadinha. Alisson fecha o gol. Recebe Salah. E recuperou no ataque. Antecipe. Quarta na área. Mané. Está impedido. Jogo parado. Chamberlain. Mané. Firmino. Mohamed Salah. Salah perde a bola. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Alivia a defesa como dá. O que passa e desce para o ataque. Bloqueia bem o chute. Atenção. Pode ser agora. Gol. Já vamos com uma vantagem um pouquinho menor. No segundo tempo. Mas no segundo tempo. Falta só um gol para empatar. Bora lá. Tem que ganhar esse jogo. Para ser campeão. Rola a bola a saída do Liverpool. Vamos para o segundo tempo. Malé bateu. Malé bateu. Malé bateu. que bola enfiada. O ataque parecia bom. Vacilou. Perdeu. Salah. Ah velho. Perdi essa. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Roberto Firmino. Jogou bem na primeira etapa. Caio. Ele fez um primeiro tempo sensacional. Mas não foi suficiente para evitar essa derrota até aqui. Qualquer chance de reação passa pelo desempenho dele no segundo tempo. No mano a mano. Para fazer. Bateu para fora. No chute colocado. Quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. Fabinho. Henderson. Roberto Firmino. Defendeu. A bola está viva. Opa. É só tiro de meta. A Bilidon na veia a cada oito horas. A alteração para injetar ânimo do time. No segundo tempo falta pouco. Bola boa. Boa bola na enfiada. Mané na cara do gol. Pega Alisson. Chamberlain. Para o goleiro. A solver. E bobeira velho agora. Ter chutado quadrado. Dos Reds. É do Liverpool. Pressionaram a saída de bola. Rouparam e meteram no fundo do gol. Quando o semarca adiantado envolve a bola. Você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Eles não conseguem manter a posse. Fabinho. Com tranquilidade faz a defesa. Mohamed Salah. Linda enfiada. Tem perigo. Sai bem do gol. Se antecipa e fica com ela. Boa defesa do goleiro. Para diminuir. Atenção. Salva a defesa. Caio. E essa é para comemorar como gol. O vilane salvou o time. A barcação chega junto. Impedimento. Lance difícil. Quase na mesma linha. Recebe Salah. Pode vir bola cruzada. Olha o cruzamento para trás. Para fora. Tentou colocado. Passou perto de chance. Caio. Estava muito perto do gol. O vilane. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Roberto Firmino. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Perde o gol. Ela passa. Era a chance para voltar para o jogo. Caio. O vilane. Mas esse tipo de oportunidade dá moral para o time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não venha a recompensa. Arnold. Perdeu. Fica sem ela. Salah. Alisson fecha o gol. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Fabinho. Boa, miss. Troca de passes de Almanac hoje aqui, Caio. Exatamente sim. Golado. Caramba, esse gol aí foi nada a ver. Mandou de lá mesmo. Que gol. Joga a luva, goleirão. Deu para chegar não, é? Joga a luva. Foi um chutaço, Vilani. Mas o goleiro também deu mole. Não dá para aceitar um gol de tão longe assim. Seis a três. Se sair mais um gol, Caio que vai gritar. Dalmote limpo. Passe em profundidade. Recebe Salah. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Pressionou bem e cortou. Engolidos em campo. Torcedor está sentindo o baque da arquibancada. O time está entregue. O clima é de velório mesmo. Mas a torcida podia tentar puxar a reação. Pode cruzar. Tem espaço. Mantém a posse. Segue buscando o espaço. Retoma. Afasta o perigo. Boa defesa. Quem sabe para ganhar confiança num dia difícil, Caio. E para quem joga no gol, confiança é ainda mais importante. A atuação é ruim até aqui. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Zatio Mané. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. Mané. Perdi. Para fora. Quase. Perdi. Tem um gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Sala. Intervenção para salvar na área de defesa. Fim de jogo por aqui. Fim de jogo por aqui. É pesado. Fim de jogo por aqui. Faltou uma vitória. Mas é isso aí, galera. Quem gostou, deixa aquele like. Comenta. Compartilha. E é nóis, tamo junto